Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do primeiro grau. 3x menos 64 deve ser igual a 5x menos 128. Qual é o valor para x que torna esta igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A gente vai realizar algumas ações de ambos os lados da igualdade de maneira a obter equações equivalentes e cada vez mais simples. Você vai entender. Eu quero que os termos em x apareçam de apenas um dos lados da igualdade. E para tanto, veja a primeira ação que eu vou realizar. Eu vou subtrair 3x de ambos os lados da igualdade. Veja, do lado esquerdo da igualdade, quando eu subtraio 3x, sobra apenas menos 64. Agora, do lado direito da igualdade, quando eu subtraio 3x, bom, 5x menos 3x é igual a 2x. É isso que eu escrevo bem aqui. E eu continuo ainda com menos 128. Veja que agora nós temos apenas um termo em x aparecendo aqui do lado direito da igualdade. Para que ele fique sozinho aqui do lado direito da igualdade, veja a minha próxima ação. Eu vou adicionar 128 aos dois lados da igualdade. Do lado direito da igualdade, quando eu adiciono 128, ele cancela com esse menos 128 e sobra apenas 2x. Agora, do lado esquerdo da igualdade, eu fico com menos 64 mais 128. Ótimo! Vamos em frente. Eu vou repetir o que eu tenho aqui do lado direito da igualdade. Agora, veja que menos 64 mais 128 é igual a 64 positivo. Agora, se 64 é igual a 2x, você concorda comigo que eu posso escrever que 2x é igual a 64. E se 2x é igual a 64, para determinar o valor de 1x, basta dividir por 2 os dois lados da igualdade. A metade de 2x é apenas 1x e a metade de 64 é 32. Sendo assim, o valor para x que torna a igualdade inicial verdadeira é 32. Se você substituir x aqui e aqui por 32, você vai ter uma expressão numérica do lado esquerdo, cujo valor é igual ao valor da expressão numérica que você vai ter do lado direito. A gente diz que x igual a 32 é uma solução para a equação, ou uma raiz da equação. Nós podemos dizer que o conjunto solução para esta equação aí é formado pelo número 32. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Eu espero que ele tenha te ajudado. Se ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando a técnica que foi descrita aqui, tente resolver a seguinte equação. 5x menos 3.000 deve ser igual a 1.040 mais 3x. Qual é o valor para x que torna esta igualdade verdadeira? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Se você for membro aqui do nosso canal, você vai ter acesso a um vídeo exclusivo no qual eu resolvo esta equação do primeiro grau passo a passo. Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! E aí